E largamos, largamos, passamos. Senhores, seja bem-vindos a mais um vídeo no canal do Turco. E a gente está pilotando, colocando os pés com todo o cuidado do mundo na pista mais fantástica que esse país já conheceu. Pista mais fantástica já construída no hemisfério sul do Turco. Estamos falando, obviamente, da Velha Senhora, Interlagos Antiga, autódromo que existiu até o finalzinho dos anos 80, antes de ser decapitado, mutilado, decepado, destruído. Uh, pneu frio, pneu frio, pneu frio! E como vocês já devem ter percebido, eu estou com o conteúdo mais legal do Automobilista 2, a Copa Classic. E por que estamos aqui de novo com o Automobilista 2 na Copa Classic? Porque a Razer Studios lançou a versão para consumidor final do seu glorioso simulador. Portanto, meus amigos, não temos mais a palavra beta no nome. Temos aqui, então, uma versão para consumidor, a primeira versão para consumidor que a Razer Studios julgou ser boa o suficiente para lançar para o público em geral. E, quer saber, eu acho que ela tem razão. O que não quer dizer que o simulador não tenha seus defeitos, e eles têm e precisam ser corrigidos, mas, quer dizer que, pelo menos, o simulador já é bom o bastante para todo mundo poder se divertir. No grid de hoje, temos golzinhos, Passat, Zunos, Chevetes, Pumas e... Acho que é isso, né? Os clássicos brasileiros. É a Copa da tradicional família brasileira. Meu pai, por exemplo, teve todos os carros que estão aqui no grid, menos esse Puma aqui que eu estou colocando. O primeiro carro que eu lembro do meu pai ter era um Fuscão, chamado Fuscão. Depois ele teve um Passat, Passat Bad, tradicionalzão. Depois do Passat, ele teve um Gol BX branco com um motor de Fusca, o que deu um problemão em casa, foi que foi completamente muito difícil para o meu pai explicar para a minha mãe como que ele tinha saído de um Fusca e depois voltado para um carro que tinha motor de Fusca. Foi uma época difícil para o meu pai tentar explicar os gás com o carro que ele tinha. Depois ele comprou um Gol, um Gol GTX, eu acho, Gol GTX, GTS, não lembro. Agora, GTI. Gol GTI, meio cinza prateado. Uma coisa linda. Esse Gol GTI era sensacional, cara. Cantava a primeira e segunda marcha. Tinha um ronco lindo, aqueles duplo escapamento na traseira. Uma coisa linda. Um carro espetacular. Adorava andar com ele. Obviamente que eu não catulatei ele porque eu tinha, sei lá, uns 5 anos de idade. Mas eu tenho muito carinho por aquele carro. Desses aqui, ele chegou a ter um Nio também, mas era o famoso Uno da firma que meu pai usava para buscar documentação na delegacia. Então, não tive muito contato com o Nio. Então, posso dizer com tranquilidade que quase todos os carros desse grid aqui já tiveram na garagem de casa. Essa curva aqui é o capeta em forma de guri. Segura, segura, segura. Que senhora, você vai se agarrando do jeito que dá nela aqui. Temos um Neto aqui. Eu acho que é a primeira geração do Uno que veio para o Brasil. Ó, senti uma movimentação para tentar bloquear a ultrapassagem ali. Senti. Mas eu não quero me iludir. Em termos de performance, está bem tranquila. A pista está bem leve. Eu acho que, no que diz respeito aos assets e os shaders, essas coisas assim, essa pista aqui foi uma das que sofreram menos alteração com relação ao Automobilista 1. Está bem... bem crua. Eu não diria crua, mas está bem simples, bem seca. É um aspecto mais realista. um pouco sem firula. Eu gosto, eu gosto desse tipo de gráfico. Mais pragmático, digamos assim. E a parte que é mais importante para mim, que é a ambientação, continua espetacular. algumas coisas poderiam melhorar, tipo essas árvores aqui, que são todas iguais, um pouquinho mais de qualidade de sombra, mas de modo geral, está muito legal a pista. e depois até hoje ainda. Esse carro tem umas marchas muito espaçadas, são só quatro marchas, a gente fica nesse ponto aí, um ponto literalmente morto, o carro fica xuxo, porque não tem uma regulagem adequada para dar torque. A marcha anterior fica muito no limite e a marcha posterior não tem arranque nenhum, fica essa coisa morta, esses são os problemas de quatro marchas. Ali no fundo a gente consegue ver um bardalzão aparecendo, muita publicidade icônica da época, aliás falando em patrocinadores clássicos, patrocinadores tradicionais da época, que a gente vai passar agora, daqui a pouquinho, por uma publicidade da Razer, que na verdade é uma referência a um dos patrocínios mais icônicos que a gente tem no automobilismo mundial, e que teve uma presença muito forte também no automobilismo nacional, patrocinando pilotos brasileiros como Maurício Gujumim, que é a Hollywood. Olha, essa é a pintura aqui, ela lembra muito a pintura da Hollywood, o estilo gráfico, a identidade visual que a Hollywood usava em seus carros. Mas um monte de patrocínio tradicional da época, ó, temos Chevette, TV Globo, aquele que eu não sei, a Cedelco, Peixacão, um logotipo antigo da Peixaco, muito tradicional também. Olha a Cupersucca, sempre legal ver a logotipa da Cupersucca pelos autódromos. Esse Mil Barrel aí que é uma disfarçada muito tosca pra Marlboro. Mas cara, falando sério, é isso que é legal em simuladores como automobilista, assim, essa coisa nossa, é essa familiaridade que a gente tem com as coisas, com os conteúdos do simulador. Não preciso de mais um simulador pra eu pilotar um GT3 em Spa-Francochã. A gente pode pilotar um Golzinho BX com um motor de Fusca na Interlagos Antiga, que pra mim, e eu sei que eu sou a minoria da minoria nisso, mas pra mim é muito mais legal. Vendo pela idade do público que acessa meu canal, eu sei que a maioria que cresceu vem desse tipo de disputa. E infelizmente hoje a gente tem só poucos lampejos desse tipo de automobilismo no Brasil. Um dos exemplos que eu gosto de citar foi a Cascavel de Ouro do ano passado, que teve disputas espetaculares. Tá disponível no YouTube, se você tiver curiosidade, procura aí Cascavel de Ouro 2019, que você vai achar a corrida completa e ela é sensacional. Depois eu pretendo pilotar algum carro de Fórmula 1 antigo aqui, usando o Oculus Rift, pra eu chorar um pouquinho por dentro de emoção e me sentir inserido nesse autódromo maravilhoso. Uia! Disputa lado a lado, fiquei por fora. Vai sair com mais tração. Mas é isso aí, senhores. Eram três voltinhas aqui em Interlagos Antiga, a piscera bem grande com esses cacos fica maior ainda. Espero que vocês tenham gostado. Primeiro vídeo do Automobilista 2, agora sendo beta. Esses nomes aí estão meio esquisitos. Pra ser sincero, eu duvido que esses nomes aí sejam reais. Precisamente eu duvido que sejam. Mas a Razer tá chegando lá, cara. Não é a versão final, não é a versão ideal, mas pode ter certeza que quem comprar o simulador hoje vai se divertir bastante. Então é isso aí, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos. Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência e desculpa aí a ausência. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.